5 para 6, telecursos, 6 e meia TV, 5 e lejonas, 7 horas, interesse público, 7 e meia, mais ação, 8 horas, programas infantil, meio de 25, pingo, meio de meia, pé na rua, meio de 40, jornal aleatório, 1 hora, Arthur, 1 e meia, programas infantil, 5 e 10 horas do filme, ex-aventura, o maluco, 9, 4, 5, 35, os carros mudam, os aventureiros, 6 horas, Cybershade, 6 e meia, Castelo Atomu, 7 horas, Arthur, 7 minutos, pé na rua, 7 e meia, Metrópolis, 8 horas, musical e especial, Dominiz e Evaristo Costa, 9 e meia, especiais cultura, 10 horas, Jornal da Cultura, ou sei lá, ok, Fábio e William, 10 e 40, é, não errei, 10 e 40, balanço bugado, 1 hora, sessão de quarta, o senhor da guerra, 0 prazo, 0 prazo, 0 prazo, na coleção, o Rebeto de Avila, 1 hora, zoom, não, 0 prazo, 0 prazo, 0 prazo, a noite é uma porcaria, 0 prazo, 1 prazo, zoom, 2 prazo, 3, diálogo Brasil, oxe Maria. E...